E aí galera, beleza? Papo trazendo mais um vídeo E no vídeo de hoje com GTA V, depois de muito tempo Sem postar vídeo GTA V, hoje eu venho trazer uma garagem secreta Que aliás, eu já tinha gravado um vídeo pra ela, né? Porém eu não postei, cara, eu fiquei assim, meio na dúvida, né? Posto ou não posto? Eu falei, não vou postar, esse vídeo ficou muito ruim Então, eu vou repostar, não que esse aqui seja o melhor, né? Mas eu vou repostá-lo porque, mano, vale a pena, já que eu tenho aí Dois vídeos mostrando garagens secretas, né? Um deles aí, eu mostrei acho que só duas ou três garagens E nesse daqui eu quero mostrar uma só, tá? E tem um outro vídeo também que eu mostrei uma coletana inteira de garagens, cara Se você não viu, só dá uma olhada aí nas playlists aí Você vai encontrar essa garagem Então bora lá, eu vou mostrar pra vocês aqui onde é que ela fica Eu não sei no mapa assim certinho dizer onde é Mas é aqui pertinho, eu não preciso nem de cortar o vídeo, tá? É uma coisa bem rápida Ela fica aqui atrás, aqui, ó E, cara, elas não servem pra nada, né? Vamos ser realistas, elas não servem pra nada Mas é interessante saber que tem lugares ativos no mapa, cara Do jogo, né? Tipo, portas que não deveriam abrir se abrem, cara Porque não salva carro lá dentro, né? Bom, é aqui nessa rua aqui, galera, ó É essa garagem aí, vocês estão vendo, ó Ela não serve pra nada, cara, né? Não salva o veículo nem nada lá Ela abre, como várias outras, né? Ih, mano, é essa garagem aí, mano Eu posso estar trazendo pra vocês uma coletana de novo Se eu encontrar uma outra garagem secreta Olha lá, ela fecha de novo com o seu carro lá dentro, ó Eu posso estar tentando trazer uma outra garagem Porém, eu deixo ela pra último, né? Eu mostro lá todas as garagens que eu já mostrei Entre esses três vídeos Que esse aqui é o terceiro, né? De garagens Entre esses três vídeos de garagens Eu posso estar mostrando pra vocês aí Todas as garagens E deixo a nova garagem por último, né? Pra poder ser um bônus, né? Sei lá Alguma coisa do outro tipo, né? E vamos dar uma conferida lá dentro dela, cara Pra ver o que tem lá dentro Vamos estar dando uma olhada lá dentro Pra ver se tem alguma coisa interessante Algum easter egg, sei lá Pelo que eu estou vendo aqui São só caixas, né? Tem papel aqui em branco Tem... o quê? Tem lata de tinta Tem caixa Tem galão de gasolina ali, né? Latas de gasolina, sei lá De óleo, sei lá O que é isso? Só, né? Tem nada de demais, não Tem lixo no chão Com a foto do Johnny Kleds ali, né? Que morreu na história Mano Tá vendo? Essas garagens não servem pra nada E é isso aí, galera O vídeo já é esse Espero que tenham gostado De mais uma garagem aí disponível Pra você só zoar Aí no seu mapa Porque elas não servem pra nada Eu só avisando Vai que você pense Ah, tem garagem secreta Eu vou guardar meu carro ali Pronto Aí você vai perder seu carro, cara Você vai ter que ir lá Na delegacia E pegar o seu carro de volta Pagar acho que 250, né? Pegar seu carro de volta Só no online mesmo Que ele fica onde você deixa Mas dependendo também Se você entrar em alguma coisa Ele vai aparecer em outro lugar E é isso aí, galera Né? Qualquer coisa eu trago Outra garagem pra vocês Se eu encontrar Mas aí eu vou trazer Como coletânea Beleza? Pra finalizar aí Porque aí não é possível Que eu encontrar mais De mais uma garagem, né? Aí eu trago Todas as garagens Que eu já trouxe Porém com mais uma garagem Incluída no final do vídeo Beleza? Não esquece de se inscrever E deixar o seu like Falou? Beleza? Até o próximo vídeo, pessoal Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!